Dona Jarsília tem 68 anos. Há 10 anos sofreu com câncer de mama. E no ano passado descobriu dois tumores da coluna, o que chegou a deixá-la paraplégica por três meses. A aposentada e o marido são de Mato Grosso, mas desde então vem a Goiânia para fazer tratamento contra a doença. As viagens ficaram cada vez mais frequentes. Como eu, ano passado, em setembro, descobri que eu tinha dois tumores na coluna, a gente percebeu que nós tínhamos que ficar o maior tempo aqui em Goiânia. E não dava para ficar em hotel, porque nós não tínhamos condições. O papai tinha um barracão, mas era muito pouco pequeno e realmente desconfortável. Então a gente resolveu comprar o ágio de um apartamento para que nós nos ambientássemos aqui e ficássemos por aqui. Com um pouco mais de qualidade nesse período que eu teria que vir a Goiânia de 21 em 21 dias para tomar a quimioterapia. Então, e não só a quimioterapia, porque antes da quimioterapia você tem que fazer exames e às vezes depois. Então nós teríamos que ficar mais dias aqui em Goiânia. Então nós precisávamos de um espaço para nos organizarmos aqui nesse período de convalescença. Como Dona Jarciara e o marido começaram a vir muito para Goiânia para fazer os tratamentos, eles decidiram que seria mais vantajoso comprar um imóvel, comprar um apartamento, para quando eles viessem ficar uma semana, duas ou até mais, eles pudessem ter um conforto maior. Ela então encontrou um apartamento aqui neste condomínio, que fica no Jardim do Cerrado 7, aqui em Goiânia, em um aplicativo de venda de imóveis. Ela encontrou um bom negócio, a entrada no valor de R$ 32 mil, que seria o ágio do financiamento desse apartamento, e ela então assumiu a dívida, assumiu o financiamento. Só que eles ficaram dois meses aqui, vieram algumas vezes, voltaram para o Mato Grosso, até que no mês de junho, uma outra mulher procurou eles, dizendo, olha, eu comprei o apartamento do antigo dono, inclusive já até quitei junto à Caixa Econômica Federal, o apartamento é meu. E eles então disseram, não, está aqui tudo documentado, está tudo registrado em cartório. E foi aí que esse embrólio, que essa confusão começou. Os documentos, como registros em cartório e contratos, comprovam que ela adquiriu o ágio do imóvel pelo valor de R$ 32 mil. Jarsília chegou a pagar duas parcelas do financiamento bancário, até que a outra compradora procurou ela. Uma moça procurou a minha família, que eu não estava aqui, foi na casa da minha irmã, e disse que ela tinha comprado esse apartamento, que era dela, que ela, inclusive, tinha ido na Caixa, feito a quitação do débito do imóvel. Para eu sair do apartamento, é como eu disse para a pessoa que comprou o apartamento, que disse que comprou o apartamento, efetivamente ela quitou, porque nós comprovamos que ela quitou. Para eu sair daqui, eu preciso receber o que eu paguei. Eu só quero, única e exclusivamente, vou entregar o apartamento da forma como eu entreguei, bem cuidado. Eu preciso receber o valor que eu paguei. A informação é de que a outra compradora é ex-sócia do antigo dono, e também teria sido lesada. Por isso, a idosa tentou contato com o vendedor. Uma advogada chegou a marcar uma audiência de conciliação, mas ele não apareceu. E agora, não atende mais as ligações. E agora, cerca de seis meses depois, ela descobriu que o dono, o antigo dono do imóvel, que vendeu para ela e também para a outra ex-sócia, decidiu sair do país. E está organizando a documentação para viajar para o exterior. A dona Jarciara teme que ele vá embora e ela não receba os valores. Ao todo, a aposentada desembolsou 34 mil reais. Ela precisa continuar as viagens para Goiânia, onde realiza as quimioterapias. Eu não quero nada de ninguém. Assim que eu for ressarcida do valor que eu paguei, né, e que ele recebeu indevidamente, já que a princípio parece que o apartamento já não era mais dele, e eu saio, inclusive, eu falei, em três dias, a advogada pediu 30 dias, mas eu falei que em três dias eu saio do apartamento, nem que eu vou para um quarto, mas eu saio imediatamente. Se é dela, eu não quero ficar aqui. Mas para eu sair, eu preciso de receber o que eu paguei. E a senhora tem toda a documentação? Se vocês forem em cartório, registraram tudo? Tem, tem. Inclusive, os comprovantes estão todos, os comprovantes do banco, porque nós fizemos um pix para ele, dois pix para ele, né?